Oi gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Janaína e hoje eu vim aprontar no meu cabelo novamente. Essa semana a gente bateu 11 mil inscritos aqui no canal, então já estou agradecendo a vocês. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva aqui embaixo e já dá like nesse vídeo. Vamos logo bater os 12 mil. Então conto aí com a inscrição de vocês, já se inscreve aqui embaixo. Em três meses eu fiz ombre hair no meu cabelo, fiz mechas nas laterais do cabelo e também pintei meu cabelo de preto, mas na verdade eu tonalizei. E hoje nesse vídeo eu vou fazer mecha rosa. Eu vou deixar aqui no izinho pra vocês assistirem esses vídeos que eu falei. Então dentro de três meses já mexi muito no meu cabelo, mas nunca é suficiente, então vou me estragar ele mais um pouquinho. Eu vou desbotar, provavelmente como eu usei tonalizante vai ser mais fácil de desbotar com champuzada. Então eu vou desbotar minhas mechas, vou ver se vai dar pra desbotar ela com a champuzada. E depois eu vou tacar um rosa, vamos ver no que vai dar. Eu não enjoei do meu cabelo preto, mas é que eu acho que combina um preto com um rosa. E eu adoro cabelo colorido, então vamos ver no que vai dar. Agora eu vou trocar de roupa, né, colocar uma roupa velha, né, pra poder pintar o cabelo. E eu vou levar vocês comigo. Bom, gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês como ficou. A champuzada não deu certo, então eu tive que passar um descolorante. Eu descolorei por 20 minutos, se eu não me engano, e ele deu uma... ele abriu um pouco. Ele não precisa ficar branco porque eu vou usar um rosa, um tom de rosa mais escuro. Não vou usar tom pastel, então não tem necessidade de ficar branco. Então por isso que eu deixei menos tempo pra agredir menos o cabelo. E confesso pra vocês que eu gostei do tom preto, né, do cabelo, com essas mechas meio alaranjadas, né, porque puxou pro laranja. Essa daqui deu uma boa de uma manchada. Tá vendo? Ela manchou bastante. Mas também não tem problema. De verdade eu achei que combinou, que ficou bonitinho assim. Esse alaranjadinho com o cabelo preto. Eu até pensei em deixar um tempinho assim e depois mudar pro rosa, mas não, vou fazer isso hoje mesmo. Agora eu vou fazer a misturinha do rosa pra passar no cabelo. Ó, aqui eu coloquei uma máscara de cabelo. A máscara tem que ser branca pra você conseguir ver a cor. Aqui eu fiz com anilina. Aqui eu fiz com anilina. Bora ver como ficou o resultado. Ó, vamos começar pelas pontinhas. As pontas, ó, bem rosinhas, um rosa bem forte. Eu não curto muito assim no meu cabelo tom pastel. Eu gosto de tom mais vibrante mesmo. E é assim que ficou mesmo essa, gente. Confesso pra vocês que eu gostei muito do meu preto com rosa. O bom é que ele vai se botar, então depois dá pra trocar, colocar um... Brincar com as cores, né, colocar um azulzinho, colocar um roxinho. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto bastante de cabelo colorido. Eu uso desde, assim, da minha adolescência. Eu pintava a parte de baixo aqui do meu cabelo de roxo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acharam que combinou com o meu cabelo. Já deixa seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Rumo aos 12 mil inscritos. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!